Notícia quentinha pra gente. Boa tarde, Móbili. É isso, Glaucia. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Jornal Local. Verdadeiros atores, minha amiga. É, tinha ali o protagonista, tinha também os figurantes, vamos dizer assim. Tudo para enganar idosas de 70 e 80 anos. Pelo menos três vítimas procuraram a delegacia depois de caírem nesse golpe, viu, Glaucia? Ontem, durante essa abordagem, esses criminosos já estavam fugindo do Distrito Federal, provavelmente indo fazer outras vítimas. Antes de voltar para a capital federal, eles estavam em Goiânia. A polícia civil, a primeira DP, acredita sim que eles fizeram também vítimas lá naquela região e por isso a polícia está divulgando a imagem e também os nomes de todos os envolvidos aí neste golpe. Isso para que outras vítimas possam vir aqui na delegacia e registrar a ocorrência e aí sim eles conseguirem até mesmo devolver essa grana que foi aí roubada, né, que foi furtada por esses criminosos, Glaucia. Eles são Igor Acai de Lima, de 29 anos, foi preso em flagrante, Cristiano Silva do Carmo, de 46 anos de idade, o Perácio Silveira Silva, de 37 anos de idade, e Nathanael Rodrigues, de 37 anos de idade. Reconheceu, denuncie, ligue 197 e a polícia vai estar aí ajudando você, é claro, a recuperar esse bem que foi perdido. Glaucia, volto com você. Ok, Imobili, obrigada, viu, pelas informações.